O estado de São Paulo não registrou morte por Covid-19. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Foi a primeira vez, desde março do ano passado, que o estado de São Paulo não registrou óbitos por conta da doença em 24 horas. 152.527 pessoas perderam as vidas para o coronavírus em todo o estado nesta pandemia, pelo menos até agora. Atualmente, a ocupação dos leitos de UTI é de 24,5% no estado de São Paulo e na grande São Paulo, de 31,3%. E uma ótima notícia no combate à Covid-19. Capela do Alto está com mais de 100 dias sem registrar mortes por conta da doença. Na cidade, leitos dedicados a pacientes com este problema estão vazios. Há muitos dias. Reportagem de Esdras Pereira. A Carol ficou surpresa com a notícia que é uma das melhores da cidade desde o início da pandemia. Bom saber, né, que a gente está assim, né, 100 dias sem morte por Covid-19 e graças a Deus está com a vacina, está correndo tudo super bem e a gente está indo, né, voltando aos poucos, normal. A amiga dela, Fabiola, estava mais por dentro das informações. Não se vê mais falada do corona, está tudo mais tranquilo. Sem baixar a guarda, a população de Capela do Alto tem o que comemorar. Afinal, são mais de 100 dias sem mortes por Covid-19. O último óbito aconteceu em 28 de julho e foi oficializado em 2 de agosto. Dali em diante, os números da doença começaram a melhorar. A vacinação tem contribuído muito, diz a Elaine, diretora do Pronto Socorro Municipal. Hoje a gente está com mais de 90% já de vacinados com pelo menos uma dose de vacina e mais de 70, né, 72% já com as duas doses. Estamos nos sentindo aliviados, né, neste momento. Foram sete meses muito difíceis aqui para os municípios, muitas perdas, né, tivemos 65 óbitos. E estar há 100 dias sem óbitos, isso para a gente é muito gratificante. E as boas novas vão além. A ala de contenção para combater o coronavírus, anexa ao Pronto Socorro Municipal e criada em março, foi desativada no dia 27 de outubro, sete meses depois. Agora tudo está ficando limpinho para voltar a atender pacientes de outras doenças. Tudo começava nessas cadeiras aqui, uma espécie de recepção para os primeiros atendimentos à Covid-19, uma primeira espera, na verdade. A gente segue por esse espaço, então, da ala de contenção e percebe uma outra curiosidade, essa lousa que funcionava como uma espécie de controle de pacientes e hoje, felizmente, está desse jeito aí, sem nenhum nome para contar essa história. E agora, um terceiro local, um local mais emblemático e de uma energia bastante diferente, que é a sala da emergência. A gente entra nesse local em que, geralmente, poderiam ser divididos os casos de vida e, infelizmente, os casos de morte. Hoje a gente observa as macas vazias, os respiradores ainda para serem tirados e o que resta agora é paz e silêncio. Eu diria que foram os momentos mais difíceis da minha carreira na área da enfermagem, da saúde. Ali era muito agitado, o paciente evoluindo rapidamente de um caso médio para um caso grave e a intubação e os respiradores e aqueles alarmes dos aparelhos. Hoje você sente o silêncio e a paz retornando ao local. E se o otimismo está alto em Capela do Alto, a Carol aproveita e deseja ainda mais. A gente se livre logo disso aqui, né, gente? Porque isso aqui incomoda demais.